Toca a Boca! Toca Kitchen E é o Camping In Do Roblox Aqui sou o Ricardo e o Pedro que ele vai jogar Roblox É esse do Roblox? Não, ele é Ele é um jogo normal Mas ele lançou já? Ele lançou há muito tempo É a Toca Kitchen 2 ou um? Oi Roblox Vamos ver o que vai precisar Isso Temos que viajar até Europa 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 Mesmo Europa Mas eu precisava muito Muita Europa É ós 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 Não gosta, vamos sair, o que o gatinho gosta, o que o gatinho gosta, o que ele gosta de tudo? Vai gostar É uma voz de criança Ei, Specky, o que? Ah não, eu botei tudo A mochila é misteriosa A mochila é misteriosa A mochila é misteriosa E vai ser tudo Iberopano São tão americanos Diz 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 Miau! Miau! Ouroco! No mundo belo Aimun Miau! 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 Cinco, menina! Ah, faltou escuro! Ah, tá demorou mil anos! Miau! 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 O único jeito de fugir é ir fugindo indo naquela caverna. Indo naquela caverna. Miau! Vamos ver! Tô indo ali no... No coiso. Ah! Ah! Pronto! Ah! Ah! Aproximando a mão! Agora vai ter que fugir. E... Só quando que a música de fuga aparecer. Quando que eu disse a correr... Ah! E você corre! Eu sou a maquina que faz... Essa coisa... Essa porca ali... Vai ficar funcionar! Fica nos... Fica nos pequenininhos! Debaixo dos... Miques... 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 Ele já tá chegando... Pedro... Corre, Pedro! Pula! 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 Corre! Ai! Corre, Pedro! Acabou! Antes que começa a chuva! Opa! Acabou a fuga! O que foi aquilo? É aquele monstro mesmo que eu disse! Ah não! Começou a chover! Ah não! Não acredito! Agora tu tá morrendo! Agora tu vai morir! Cheguei no canto! Opa! Os Americanos! Os.. O where? Os... 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 Olha os... 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 Come. Lucro. Lucro. Yeah! Ai! Oh! Hum! Eu acho... Ah! Yes! Ah! O sol está aproximando Tem um moço Ah não Uma Uma Deixa eu ver de terror O Daniel Isso o Daniel e seus amigos Ah 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 Os americanos são Linguais Que os episódios de Final Table Que bem são melhores Todos os episódios são longos E vamos ir na caverna Vou mostrar a foto Cuidado Pedro Ou em Pedro É aquela A produção executiva dele Melhor você correr Porque ele pode te matar Agora chegamos de volta para a caverna Chegamos a caverna Ah Infelizmente Gente mais um Uma noite tempestuosa Comece a chover Mas eu sou a máquina Que faz a coisa Galética Funcionar Acho que Sinceramente Sinceramente Você Esqueceu O piquenique Alguém vai ter que buscá-lo 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 Alguém precisava de uma night vision A gestionou os amiguinhos 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 Só que dá muito medo Segurando um gatinho Não sai do jogo não Agora podemos comer Finalmente Acho que não pode comer Pedro Porque ela é envenenada Não vai morrer Ela está morrendo Meu Deus Eu acho que no Roblox aquela menina com Uma boquinha de urso está comendo smoke Acho que todo mundo tomou O satisfeito Que E útil Que você encontrou Que o sanduíche Era envenenado Ah não você Envenenou Você foi envenenado Um rato de Enveneno Você morreu É O Pedro morreu Eu não acredito Eu acho que aqui Envenenado Tu te comeu Mesmo que Ele te comeu Número Eu vou beber Então Ah, 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 ah Vai comer Eu achei... E o Zeropã da América vai ser bom Agora a menina Ela tem uma roupa da Toca Boca, lembrar disso O Bacapa é ruim demais de comer Isso nem é abacate, é pera. Ah, é bom. Bom, os americanos são muso. Os europanos são bons personagens que fazem comidas. E que fazem mais qualquer coisa que o gatinho goste. Isso aí é só peixe. Eu peritei a carne. Eu adorei. É que você vai perder, Pedro. Bom, eu vou fazer aquela música que o Pedro morreu envenenado. Americanos são muito bons. Não sei fazer comida, mas ação não demandou bem. Melhor coisa, só o vácuo. E tudo isso que vai haver, em 15 minutos. Elenco. Elenco. Oh, mãe. Oh, mãe. Mãe. Oh, mãe. Mãe. Você sabe que existe a heró. Heró. Tira o quê? Europa. Existe a Europa. anche a Europa. Eu amo. Tudo bem. A! Ah! 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 Episódio Europa!